Dança Bactérias Esse é o Mano Neto, o terror de Recife Quando ela vem pro baile, mente até pra mãe dela Fala que vai ver filminho na casa da amiga dela Hoje ela para tudo aqui no brega de favela Não pode tomar balinha que a safada se revela E se ela ficar de quatro é pra papar na perereca Perereca toma pico, toma pico a perereca Perereca toma pico, toma pico a perereca E se ela ficar de quatro é pra papar na perereca Perereca toma 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 pico Pico pico, Pico pico, 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 Pico Perereca Toma pico, toma pico a perereca E se ela fica de quatro é pra papar na perereca Perereca toma toma pico, toma pico Pico pico, pico pico, Pireleca Perereca toma pico, toma pico a perereca Perereca toma pico, toma pico a perereca Não tem jeito, bagulho doido hein Vê se tá bom de açúcar nenê Perereca, toma, 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 toma Pica, 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 pica Perereca